E aí pessoal, hoje nós vamos dar uma olhada nos melhores tablets Samsung custo-benefício para você adquirir. Esse vídeo foi feito com base em várias pesquisas e análises e hoje eu vou te ajudar a encontrar o tablet Samsung ideal para você. E lembrando, para você ver os preços atualizados e também adquirir mais informações sobre cada um desses tablets, eu vou deixar o link de cada um deles aí na descrição, beleza? Então é isso aí, sem mais delongas, bora lá para o vídeo. Começando a nossa análise, vamos falar primeiro do Samsung Galaxy Tab T290. Esse aqui é um tablet bem barato e é considerado um tablet de entrada e aqui no vídeo eu vou mostrar vários outros modelos de tablet Samsung que tem um desempenho top de linha, mas primeiro eu vou falar desse aqui que mesmo não sendo um modelo top de linha, ele ainda tem um ótimo desempenho. As especificações técnicas do Galaxy Tab T290 são um processador Qualcomm Snapdragon 429, que é um quad-core de 2.0 GHz, além de ter também 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno, armazenamento esse que é expansível para mais 512 GB com cartão de memória. Nos testes que foram realizados, esse tablet sempre se saiu muito bem, seja no uso diário de redes sociais, assistir filmes, ele faz tudo isso sem travar. E na parte dos jogos, ele ainda consegue rodar vários jogos sem nenhum problema, é claro que você vai ter que abaixar os gráficos do jogo, mas o tablet roda sim. Enfim, falando sobre a tela, esse tablet possui uma tela TFT LCD de 8 polegadas, o que para um tablet ela é uma tela considerada de tamanho mediano. Um outro ponto que muita gente gosta de saber também é sobre as entradas de chip, né? E no caso desse tablet aqui, ele tem somente uma entrada de chip de operadora. Outro ponto também importante de se analisar também é a câmera, né? E no caso desse tablet, ele possui uma câmera traseira de 8 MP com resolução Full HD e também uma câmera frontal de 2 MP também com resolução Full HD. Nesse quesito das câmeras, mesmo esse tablet sendo bem barato, ele consegue entregar uma câmera até que boa com essa resolução Full HD. E por fim, falando também sobre a bateria, ele vem equipado com uma bateria de 5.000 mAh, que de acordo com a própria Samsung, ela facilmente consegue durar o dia inteiro sem descarregar. O Galaxy Tab T290 é muito recomendado para quem quer um tablet bem barato, que entrega um bom desempenho seja para estudar, assistir filmes ou até mesmo para jogar alguns jogos não tão pesados. Continuando o vídeo, vamos analisar agora o tablet modelo Samsung Galaxy Tab S6 Lite. As especificações técnicas desse tablet são um processador Samsung Actions 9611, que é um quad-core de 2.3 GHz, além de ter também 4 GB de RAM e 128 GB de memória interna, expansível até 1 TB. Pelo fato do Galaxy Tab S6 Lite possuir 4 GB de RAM e um processador octa-core, o desempenho dele acaba sendo bem superior ao tablet que eu falei aqui antes. Esse modelo aqui consegue rodar praticamente qualquer aplicativo pesado de Android, inclusive o tablet até vem com uma caneta para você usar em aplicativos de edição de imagem, e geralmente esses aplicativos de edição são bem pesados. Essa caneta dele, além de ser boa para mexer na tela e marcar trechos de livro, ela ainda serve muito bem para desenhar. Para o pessoal que desenha, esse tablet é como se fosse uma mesa digitalizadora, isso porque essa caneta que vem com ele, ela funciona igual uma caneta de uma mesa de desenho, ela tem sensibilidade de pressão e também é bem precisa ali nos traços do desenho. Enfim, a tela desse tablet é uma tela TFT LCD de 10.4 polegadas, o que faz dele um tablet de tamanho grande e ele vem com uma entrada de chip de operadora. Agora, no quesito câmeras, esse modelo aqui vem equipado com uma câmera traseira de 8 megapixels com resolução Full HD e uma câmera frontal de 5 megapixels também com resolução Full HD. Para um tablet, a qualidade dessas câmeras já está de bom tamanho, Full HD já é uma ótima qualidade para filmar e também para tirar fotos. Além disso, falando sobre a bateria, o Galaxy Tab S6 Lite possui uma bateria de 7.000 mAh e só para você ter ideia, se essa bateria estivesse em um celular, ela ia durar vários dias sem descarregar, mas como essa é uma bateria que está em um tablet, um dispositivo que tem uma tela bem maior e por isso gasta mais bateria, a bateria desse aparelho consegue durar um pouco mais de um dia sem descarregar. Enfim, eu recomendo esse tablet caso você queira um tablet para você estudar ou para desenhar, por causa dessa caneta que vem com ele e que, além disso, também tenha um bom desempenho para abrir aplicativos pesados ou até mesmo jogar alguns jogos. Agora, eu vou falar do tablet modelo Samsung Galaxy Tab A7. O Galaxy Tab A7 vem equipado com um processador Qualcomm Snapdragon 662, que é um octa-core de 2.0 GHz, além de possuir também 3 GB de RAM e 64 GB de memória interna. Para aumentar essa memória, é possível expandir para mais 1 TB com um cartão de memória. Nessa questão de desempenho, esse tablet aqui é quase igual ao tablet que eu falei antes, porém o diferencial está que esse modelo aqui tem entrada para dois chips de operadora em vez de um só, e ele também tem algumas outras funções bem interessantes. De cara, uma coisa que chama bastante atenção nesse tablet é que ele possui um modo chamado Samsung Kids. Se você tem uma criança em casa e quer dar um tablet para ela brincar jogando jogos e esse tipo de coisa, esse modo Samsung Kids é muito bom para isso. Esse modo já vem com alguns jogos infantis, porém se você quiser, dá para instalar qualquer jogo de Android para a criança jogar. O lado bom desse modo é que a criança só tem acesso a esse ambiente controlado com os aplicativos e jogos que você escolher, e a única forma de sair desse modo é colocando uma senha, então ela não vai ter como sair e mexer em outra coisa no tablet. Para quem tem um filho bem pequeno, esse modo Samsung Kids é bem interessante, porque o tablet meio que vira um brinquedo, né? E agora mudando de assunto, falando sobre as câmeras, esse modelo aqui possui uma câmera traseira de 8 megapixels com resolução Full HD, e também uma câmera frontal de 5 megapixels com resolução Full HD. A qualidade dessa câmera é mais do que o suficiente para um tablet, você consegue tirar fotos muito boas com essa câmera Full HD, e sobre o quesito bateria, esse tablet também se destaca, ele possui uma bateria de 7 mil miliamperes, que facilmente passa de um dia inteiro sem descarregar. O Galaxy Tab A7 é muito recomendado se você quer um tablet com um bom desempenho para você usar, e que também seja um bom tablet para entregar para uma criança brincar, tudo graças a esse modo Samsung Kids. E continuando, vamos analisar agora o tablet modelo Samsung Galaxy Tab S5e, esse que é considerado um tablet top de linha da Samsung. Ele vem equipado com um processador Qualcomm Snapdragon 670, que é um octa-core de 2.0 GHz, possui também 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. Mesmo com 4 GB de RAM, esse tablet consegue rodar literalmente qualquer jogo de Android ou aplicativo pesado que você instalar. Em todos os testes que foram realizados, ele sempre se saiu muito bem nesse quesito, se você está querendo um tablet para jogar qualquer jogo com os gráficos tudo no máximo, esse aqui pode ser uma boa opção. O Galaxy Tab S5e também vem com uma entrada de chip de operadora, e possui uma tela Super AMOLED de 10.5 polegadas, para um tablet essa tela aí é considerada bem grande. Agora, uma coisa bem legal e que chama muita atenção nesse tablet, é o sistema de som externo que ele possui. Ele vem equipado com 4 alto-falantes, onde cada um deles fica em uma das pontas do tablet, e graças a isso ele consegue entregar um sistema de áudio 7.1. Esse áudio 7.1 nada mais é do que um som 3D, onde você consegue perceber claramente a distância dos objetos no áudio, e por isso, para jogar e assistir filmes, esse sistema de áudio 7.1 com 4 alto-falantes são diferencial. E agora, falando também sobre o quesito câmeras, o Galaxy Tab S5e possui uma câmera traseira de 13 megapixels com resolução 4K, e também uma câmera frontal HDR de 8 megapixels Full HD. Essa câmera traseira com resolução 4K é de ótima qualidade. Nesse quesito câmeras, esse tablet não perde em nada, até mesmo para os celulares dessa mesma faixa de preço. E para finalizar, falando também sobre a bateria, ele vem equipado com uma bateria de 7.000 mAh, que tem um carregamento ultra rápido, que vai de 0 a 100% em apenas 1 hora. Eu recomendo esse tablet aqui, caso você esteja querendo um tablet com um desempenho top de linha, e que também tem uma câmera de qualidade 4K. E por último, mas não menos importante, agora eu vou falar do Samsung Galaxy Tab S7 FE, um tablet que, do mesmo jeito que o modelo anterior, esse aqui também é considerado um tablet top de linha. Ele vem equipado com um processador Qualcomm Snapdragon 750G, que é um octa-core de 2.2 GHz, além de possuir também 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Se o tablet que eu falei antes desse aqui já era um top de linha, que rodava tudo, esse aqui agora consegue ser melhor ainda. 6 GB de RAM junto com esse processador octa-core, te garantem um ótimo desempenho em literalmente qualquer jogo ou aplicativo pesado, por isso literalmente qualquer jogo de Android que você instalar nesse tablet, ele vai rodar com os gráficos tudo no máximo e sem lag. Agora mudando de assunto, um outro ponto positivo onde esse modelo também se destaca é que ele tem entrada para um chip de operadora e suporta a internet 5G. Se você nunca ouviu falar em 5G, o 5G basicamente é uma internet de chip super rápida, igual a internet de Wi-Fi, e a previsão é de que até o final de 2022, o 5G já chegou em todas as principais cidades do Brasil. Então, se você quiser ser um dos primeiros a testar essa tecnologia, você precisa primeiro comprar um tablet ou um celular que suporte o 5G. Falando também sobre a tela, o Samsung Galaxy Tab S7 FE possui uma tela TFT LCD de 12.4 polegadas, que é uma tela gigantesca, e o legal é que esse modelo também vem com uma caneta para você mexer na tela e também para desenhar. Sobre as câmeras, ele possui uma câmera traseira de 8 megapixels com resolução 4K e uma câmera frontal HDR de 5 megapixels com resolução Full HD. De todos os tablets desse vídeo, o tablet que eu falei antes e esse aqui são os que tem as melhores câmeras. E por fim, olha só que legal, esse modelo aqui, ele vem com uma bateria de 10.000 mAh, e essa bateria aí consegue facilmente chegar nos dois dias inteiros sem descarregar. Enfim, esse tablet é muito recomendado para quem gosta de jogar jogos de Android de forma competitiva, já que ele roda tudo com os gráficos no alto e com bastante FPS, e também é recomendado para quem quer um tablet com uma boa câmera e também para desenhar. E é isso aí, pessoal. Se você gostou de qualquer um desses tablets, é só acessar os links que eu deixei aí na descrição e no comentário fixado. Lá você vai conseguir ver os preços atualizados e também adquirir mais informações sobre cada um desses tablets. Se você tiver qualquer dúvida, pode comentar porque eu vou te ajudar. Não saia desse vídeo com dúvidas. E é isso aí, um forte abraço e até a próxima.